Música No quadro Em Matéria Responde, confira a resposta do nosso extensionista, a carta de Sebastião Alves, nosso telespectador que reside em Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. A reportagem é de Marta Tejeira Kiefer. O Em Matéria Responde foi mais uma vez a campo para responder a dúvida técnica de um telespectador do Rio Grande Rural. E hoje nós viemos até a propriedade da família Kinzel, na cidade de Marques de Souza, localidade de Picada Flor. E a dúvida é se é possível alimentar suínos com a silagem normalmente utilizada na alimentação dos bovinos. E quem vai responder a dúvida técnica é o extensionista da Emater, em Lajeado, João Sampaio. É contigo, Sampaio. Meu amigo produtor, respondendo a sua pergunta sobre o uso da silagem de milho, planta inteira, para a alimentação dos suínos, eu gostaria de colocar para o senhor que a alimentação do suíno, como para qualquer outro animal, ela necessita de equilíbrio, de balanceamento que a ração traz. Ou seja, uma quantidade de proteína, de energia, de vitaminas e de minerais, que vai trazer para esse animal aquilo que ele precisa como alimentação. O uso da silagem de milho de planta inteira, como o senhor pode ver, tem muita fibra. E isso vai causar um desbalanceamento, então, na dieta desse animal. E não seria recomendado. Porém, numa situação de emergência, o suíno, como sendo um animal onívoro, ele vai comer. Só que isso poderá trazer diarreias, poderá trazer problemas digestivos e, com certeza, um baixo desempenho desse animal. Se o senhor tiver a oportunidade de utilizar a silagem de milho de grão úmido, ou seja, a silagem feita somente com o grão de milho, essa sim seria recomendada. E ela pode substituir o milho, o grão seco, na mesma quantidade e proporção. E essa vai contribuir, inclusive, com o desempenho dos animais. Agora vamos falar de café, Você vai conhecer uma técnica desenvolvida pela Embrapa que pode aumentar a produtividade dos cafeeiros. É a poda de formação. Veja mais detalhes no quadro Janela Rural. Uma nova técnica sistematizada pela Embrapa Rondônia, chamada de poda de formação, pode fazer com que os cafeeiros da espécie canéfora, ou seja, das variedades conilon e robusta, apresentem aumento de até 30% de produtividade na primeira safra. Além disso, esta prática ainda permite a padronização das podas de produção, já que as hastes formadas vão apresentar a mesma idade. Nós começamos esse trabalho porque nós percebemos que aqui em Rondônia, alguns materiais genéticos, não emitem brotações precocemente, ou seja, a copa demora para se formar. Existia a técnica do vergamento, que é onde se dobra a haste principal da planta, para a emissão de novas brotações. Porém, essa técnica é um pouco onerosa, é trabalhosa de se fazer. Então, nós começamos a observar que fazendo a poda apical, a gente poderia chegar no mesmo objetivo, que é a emissão de novas brotações. Então, nós começamos a estudar, fizemos um trabalho onde fizemos plantas envergadas, plantas podadas e plantas em livre crescimento, para estudar o comportamento, como é que isso ia se dar no campo. Depois, em visita a produtores, nós observamos que alguns produtores já estavam fazendo essa técnica de maneira empírica, porque eles percebiam que também havia necessidade de induzir a planta a emitir novas brotações, porque alguns materiais genéticos aqui em Rondônia não emitem brotações muito facilmente. Então, o trabalho começou a ser desenvolvido e hoje nós chegamos à sistematização dessa poda, dizendo como deve ser feito, o momento deve ser feito, e quais os objetivos que essa poda traz para o agricultor. A engenheira agrônoma Raquel Schmidt, que também participou da pesquisa, explica as vantagens da poda de formação, também chamada de apical, quando comparada ao vergamento. Aplicando a técnica no campo, a poda apical e o vergamento, enquanto que uma pessoa tem, em média, o rendimento de 300 plantas vergadas num dia, as plantas podadas se conseguem em torno de 500 plantas, não fazendo muito esforço. Então, acaba sendo uma prática que diminui a mão de obra, e se tem o mesmo benefício que é uma planta com várias hastes produtivas e iguais, em tamanho e rendimento. O pesquisador da Embrapa Rondônia afirma que o aumento da produtividade na primeira safra e as demais vantagens compensam o investimento de tempo que o produtor faz. Ele exemplifica que para a realização da poda são gastos aproximadamente 10 segundos por planta. Assim, em um dia de serviço equivalente a 8 horas, é possível realizar a poda em aproximadamente 2.900 plantas, o que corresponde a um hectare plantado, em espaçamento de 3 metros, entre linhas e 1,15 entre plantas. O cientista comenta que a operação de seleção de brotos e a desbrota são um pouco mais trabalhosas, devido especialmente ao processo de seleção. Assim, considerada a necessidade de 60 segundos por planta em um dia de serviço, é possível realizar a poda em aproximadamente 500 plantas, ou seja, cerca de 6 dias para fazer a poda em um hectare. Em resumo, são necessários 7 dias de serviço para o retorno de até 30% da produção de frutos. Um retorno que vale a pena, garante ele. Agora, vamos acompanhar como se faz a poda de formação. Um pesquisador da Embrapa nos mostra o passo a passo dessa técnica. A poda de formação deve ser realizada entre 60 e 90 dias após o plantio do café, quando as plantas apresentarem entre um e dois pares de ramos de produção. O princípio da poda de formação está na eliminação do ponto de crescimento da planta, ou seja, deve ser eliminado o ápice da planta, que assume a dominância de crescimento do ramo ortotrópico. No entanto, não é apenas o ápice do ramo ortotrópico que deve ser eliminado. O ápice do ramo plagiotrópico, ou seja, os ramos de produção, também deve ser eliminado. Por que devemos eliminar os ramos plagiotrópicos? Porque esses ramos, se não forem eliminados, assumem a dominância de crescimento e inibem o surgimento de novas rotações na base do caule. Então é preciso que seja eliminado o ápice do ramo ortotrópico, os ramos plagiotrópicos, para forçar o surgimento de novas rotações e assim compor a nova copa da planta. A poda de formação é realizada de forma manual. Para isso, é preciso uma tesoura de poda. O pesquisador Marcelo Curitiba mostra o passo a passo. O momento de se fazer a poda de formação é quando as plantas iniciam a emissão dos novos ramos plagiotrópicos. Notem que essa planta está com quatro pares de ramos plagiotrópicos. Então, esses ramos devem ser eliminados juntamente com o ápice da planta para forçar a emissão dos novas rotações. O que a gente faz? Eliminamos os plagiotrópicos. Eliminamos as folhas da parte de baixo da planta e eliminamos o ápice da planta. Note que ficou quatro pares de ramos plagiotrópicos eliminados. A planta não tem ponto de crescimento, não há como ela crescer. Então, isso força com que haja o surgimento de novos brotos nessa arte principal. Com a eliminação das pares de crescimento da planta, a planta é forçada a lançar novas brotações. A rapidez do lançamento das brotações varia, principalmente com a época do ano. Essa planta tem aproximadamente 60 dias que foi podada. Ela está emitindo duas brotações embaixo, duas brotações na parte superior. A preferência é por manter brotos na parte inferior do caule. Mas, caso não haja, pode deixar os brotos na parte superior. Mas, além dessas brotações de ramos ortotrópicos, as plantas também emitem novas brotações de ramos plagiotrópicos. Esses ramos, que nós podemos ver dois ramos, esses ramos também devem ser eliminados no momento de fazer a desbrota dessa planta. Porque esses ramos atrapalham o manejo das plantas durante a fase de formação da lavoura. Cerca de 45 a 90 dias após a poda pical, deve ser realizada a desbrota, em que se elimina o excesso de brotos de acordo com o número de hastes que se pretende manter por planta. Dessa forma, mantém-se de 3 a 4 brotos por planta, dando preferência para os brotos que estão na parte mais baixa do caule. No momento da desbrota, devem ser eliminados os ramos de produção do baixeiro que tenham surgido após a poda. O pesquisador mostra ainda como ficam, após alguns meses, as plantas de café que foram podadas e outras que não foram. Aqui nós temos uma lavoura com aproximadamente 6 meses de idade. Essa lavoura não foi podada. Notem que, na base do caule dessas plantas, não há o surgimento de novas brotações. Mesmo que esses brotos surjam aqui, eles vão crescer de forma diferenciada em relação ao caule principal. Já essa outra planta, a gente pode observar que ela está emitindo novas brotações. Porém, essas brotações, esses novos brotos, estão crescendo de forma diferenciada em relação ao caule principal da planta. Na Ceasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no quilo do abacate, comercializado a R$ 7,00, com aumento de 7,69%. E no preço do quilo do melão espanhol, vendido a R$ 2,30, com elevação de 6,98%. As maiores baixas foram detectadas no preço do pé de alface, comercializado a R$ 0,50, com queda de 25,37%, e no preço do quilo do morango, vendido a R$ 8,00, com redução de 20%. E no próximo bloco tem a receita da semana. Aprenda a fazer o bolo de laranja.